Vamos começando mais um vídeo, pessoal. Hoje é segunda-feira, meu varal ali já tá cheio de roupa, o carro não está na garagem, eu tirei, tá? Porque eu ia lavar os tapetes, acabou que não consegui lavar os tapetes. Eu tenho tanta roupa pra lavar, esse já é o segundo varal. O primeiro eu já recolhi, ainda falta eu dobrar, e o restante eu tô lavando agora. Eu tô lavando agora, que são as toalhas. Acabou que eu não gravei pra vocês, pessoal. Eu esqueci, é mole. Então tá aqui, lavando, né, mais uma máquina de roupa terceira, mas também consegui zerar o meu cesto. Tem só pete ali, né, que agora eu vou lavar os banheiros, então eu já junto o restante dos tapetes pra lavar. Eu preciso lavar esses tapetes aqui, eu preciso do espaço do quintal, por isso que eu tirei o carro da garagem. Que aliás, eu precisava lavar o carro também, só que hoje não vai dar tempo. Eu deixo pra lavar outro dia, mesmo porque vai chover essa semana de novo, né. E é isso, pessoal. Hoje é dia de lavar os banheiros, é dia de trocar os tapetes, meus banheiros estão sujos. Eu sei que vocês sempre falam, nossa, Raquel, mas esse banheiro tá sempre limpinho, como que você fala que tá sujo? Só quem usa que vê, né, pessoal. Ainda bem que não aparece tudo no vídeo. Então eu vou dar uma lavadinha, vou dar uma lavadinha aqui no banheiro. Eu não vou aparecer porque eu tô toda suada, não tem condição. Aqui tá o protetor solar que eu passei, porque tá o maior sol aqui hoje. Eu passei antes de sair de casa, né, em mim, na Alice. Tô louca pra acabar isso aqui pra eu comprar outro, porque ele é muito alioso, já falei pra vocês, né, que eu não gostei. Hoje eu vou começar lavando o banheiro lá de cima. O lá de cima aqui é um pouquinho mais chato, porque tem o box, né, deu uma pausa aqui na música, porque tem o problema dos direitos autorais, né. Então tá aqui pausada as musiquinhas que eu gosto de escutar. Só que eu vou deixar pra dobrar daqui a pouco, porque a minha prioridade agora é os banheiros. E, ah, queria mostrar pra vocês, olha que lindo, gente. Meu marido comprou pra Alice. Deixa eu mostrar aqui pra vocês no chão. É um kit de pintura da Galinha Pintadinha. Acho que tá um pouquinho escuro, né. Deixa eu acender a luz, que eu acho que vai ficar melhor pra vocês verem. Ah, agora sim. É um kit de pintura da Galinha Pintadinha. Ele é bem grande. Então veio giz de cera. Esse giz de cera é tipo aquele giz pastel. Eu acho que é pastel, né. É aquele que é bem oleosinho, quando você pinta, fica uma cor bonita. Vou mostrar pra vocês. Vem cola, tesoura, não sei pra que exatamente, porque não tem nada pra recortar aqui. Mas tudo bem. Cola e tesoura, né, é sempre bem-vindo. E vem aquarela. A aquarela tá ali na janela da cozinha que tá secando. Vem aquarela e pincel. Ah, a Alice amou, né. Ficam umas cores fortes, gente. Olha, super bonita. Que giz de cera maravilhoso. Eu me apaixonei. A Alice, ela pinta bem colorido, né. Então ela fica toda hora pedindo pra gente pintar com ela, né. É muito engraçado. Ó, aqui ela pintou de aquarela, né. Então, olha que efeito legal que dá o giz, pessoal. Eu achei muito legal. Então, esses são os desenhos, né, da galinha pintadinha. Todos eles bem grandes, né. E bem legal pra criança pintar, né. Então, vem 26 atividades da galinha pintadinha. E o restante são folhas em branco. Pra criança poder desenhar. Nossa, eu achei muito legal. Muito legal. Eu não sei dizer pra vocês quanto que foi, tá, pessoal. Porque foi meu marido que comprou pra Alice. Acabou que eu não perguntei pra ele. E... Foi numa loja mesmo de brinquedos, né. Bem legal. Uma loja de brinquedos lá em Petrópolis. Mas eu acredito que deve ter em qualquer lugar, né. Bem legal, né, gente. E é isso. Agora eu vou lavar meus banheiros. E daqui a pouquinho eu volto pra conversar com vocês. Eu vou lavar meus banheiros. 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 Se inscreva no canal 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 Então eu ganhei Tanto eu quanto minha cunhada Manuela, nós ganhamos essa panela De pressão linda da Tramontina Da marca Vancouver Ela é Starflon Tem 4,5 litros De 20 centímetros E é uma das panelas de pressão Mais eficientes e seguras Que tem Ela tem antiaderente interno e externo Porque é mais fácil pra limpar, né? Aqui tá dizendo Aí aqui tem as instruções de uso, né? Vem com manual de instruções, tudo direitinho Aí eu queria mostrar pra vocês Eu vou pegar pra vocês verem que linda que ela é O fechamento dela é muito mais fácil, olha Só você girar e ela já fecha É muito linda É muito linda Eu sempre fui apaixonada por essa panela E eu nunca comprei Por ela ser sempre muito cara Mas é... Agora ela até que baixou de preço Eu não sei dizer pra vocês o certo, né? Porque varia muito de uma loja pra outra Tá? Eu sei que o meu sogro comprou no Americanas E... Eu acredito que deve estar num preço um pouquinho melhor agora No final do ano Eu achei legal porque essa válvula aqui Ela não tem furinho como as outras normais, né? Ela... O furo dela é embaixo Eu vou tirar e vou mostrar pra vocês Olha só que diferente Os furinhos é embaixo Não é em cima como as outras normais, tá vendo? Então ela é de rosquear É como todas as outras Você coloca Rosqueira E já tá preso Vou mostrar pra vocês como que abre, né? Como é fácil Então é isso Eu queria compartilhar com vocês Esse meu presente que eu adorei Tá? Quando eu for utilizar a primeira vez Eu mostro pra vocês E dou minha opinião final sobre ela Tá? Mas aparentemente ela é assim Linda Ela é muito brininha Após eu posso ser muito descelda Ai, tá difícil gravar com a Alice em casa Olha aqui pras titias Olha aqui Fala oi titias Oi titias Olha aqui pras titias Fala pras titias Olha aqui pra câmera Fala A Alice não quer leite Você não quer leite? Você não quer leite Então tá Dá tchau pras titias Tchau Ai gente Tá bem difícil gravar com ela em casa Mas é isso Depois eu mostro pra vocês, tá? Eu conto pra vocês se ela é boa Que eu tenho certeza que é Eu mostro direitinho Quando eu for utilizar a primeira vez, tá? Meu amor O ano que vem A gente tem que comprar outra mochila Pra você usar na escolinha Vamos comprar outra? Você quer comprar outra Ou você quer a mesma? Hã? Você gosta dessa mochila? Tá Olha aqui Filha, tá toda rasgada Olha como é que tá Tá suja Tá rasgada Tá vendo? Você vai querer a mesma? Sim, mamãe Você vai querer usar essa aqui? A mesma? Sim, mamãe Mamãe Você não quer outra? Não quero Não Você quer a mesma mochila? Uma mochila A mochila da moranguinho de novo? De novo Não acredito Você não quer uma mochila mais bonita? Não quero Não Você quer a mesma? Não acredito Tá muito feia, filha Tá velha Não, mamãe Quero esse Mamãe Mamãe Chega pra dar Mamãe Mamãe Tchau Tchau Olha que figura Com esse sapato azul Boné Pegou a mochila e tá andando Olha Eu tô aqui separando as roupinhas dela e arrumando E ela tá fazendo graça Aí você começa a arrumar a gaveta E olha o que você encontra dentro da gaveta Um monte de brinquedo Né? E uma criança que quer colocar a capa de chuva Pra que você tá de capa de chuva? Você tá sol? Hein? Quis colocar a capa de chuva É mole Ai meu Deus Eu vou dar uma arrumada aqui nos armários dela Que tá bem bagunçado Mas assim Arrumadinha breve, né? Eu não vou Passar pano dentro Nada Eu vou só organizar as roupas Que tá bem bagunçada ali, né? Aqui Aí de repente abre a gaveta Tá cheio de brinquedo Isso ali é só uma figura Ai O que você tá fazendo, Alice? O papo fez bagunça É Eu percebi Bagunça mesmo Olha Ai Essas férias vão ser muito longas Que legal, né filha? Vamos guardar agora? Vamos Não O que você vai fazer? Me explica O que você vai fazer? Olha Olha aqui pra mamãe O que você vai fazer agora? Vai provar um por um? Agora vai levar o sapato Olha aqui pra mamãe O que você vai fazer agora? Papá, por favor, me diga a sua vida, por favor, me diga a sua vida. Quero saber que boca suja é essa? Que boca suja é essa? Hein? O que foi que você comeu? Hum! Tava de chocolate! Tava gostoso? Tava gostoso! Faz assim, Caílinho, ó. Hummm! Hummm! Que delícia! Você tá de roupinha de princesa ainda, tá? Sim! Você não quer tirar essa roupa, não? Não! Não? Linda! Vamos limpar essa boca? Sim, mamãe! Sim, limpa! 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 Limpa tudo, hein? Tá limpando tudo? Não! Não! Não limpou tudo! Não! Não limpou tudo nada, menina! Pera aí! Pera aí! Ai que boca suja! Deixa eu ver! Daqui a pouco a mamãe lava! Tchau! 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 Tchau!